E que boço! Caraca, é ela mesma! Carne, osso e um pouco mais de carne! É, sou eu! Ah, macho! Desformalidade! Venha cá dar um abraço, minha prima querida! Meu amor, como você cresceu! Cresceu? Ela era pequenininha! E continua, né? Cala a boca, garoto! Ai, meu amor! E quem é ele? É o namorado da Jéssica! Ai, meu Deus! Que família, hein? Olha, olhando daqui dá pra ver bem que vocês são primas, né? Em termos de peito! Não! Não, não, não! É primas do peito que se gostam muito! Muito engraçadinho!